O capítulo 15 começa dizendo que Abraão teve uma visão em que a palavra do Senhor vinha a ele. Essa é a primeira vez na Bíblia em que encontramos a expressão veio a palavra do Senhor e ela é usada mais de 100 vezes no Antigo Testamento. A fé que conquista o medo é a fé na palavra, não nos sentimentos. O termo Senhor usado no texto é Iavé, o nome do grande tetragrama, com julgação do verbo ser em hebraico, dando a entender o eternamente existente, a fonte da vida, o eu sou de Êxodo 3, versículo 14. O Senhor disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Nessa passagem também vemos pela primeira vez na Bíblia essas palavras que inspiram confiança, não temas, Deus repetiu-as para Isaac, para Jacó. E em várias ocasiões, para o povo de Israel. As visões produzem algum temor, pois são incomuns e fazem a pessoa entrar subitamente em uma experiência com o outro mundo. Nem a Babilônia, a Síria ou o Egito conhecia uma religião que fosse pessoal, com uma relação dinâmica, operando entre Deus e o homem. Abraão haveria de enfrentar ainda muitas dificuldades, como também os seus descendentes, o povo de Israel. Calvino diz que era provável que Abraão estivesse temeroso de que, embora Kedorlaomer e seus aliados fossem vencidos na batalha, novas tropas com força renovada poderiam atacar a terra de Canaã. E nem mesmo os habitantes da terra estariam livres do temor desse perigo. E também havia o risco de Abraão ser alvo da inveja de seus vizinhos, ou até mesmo a possibilidade de seus vizinhos considerarem que a força usada por Abraão contra os exércitos dos quatro reis pudesse ser usada contra eles. Portanto, não é estranho que ele tenha ficado perturbado, mas o consolo divino era um bálsamo que sua alma necessitava. O termo escudo denota proteção e galardão também significa herança e felicidade, e transmite a ideia de graciosidade abundante. Ao chamar-se a si mesmo de seu grandíssimo galardão, Deus ensina que Abraão viveria satisfeito somente com ele. As duas palavras representam um Deus que se preocupava muito com as ansiedades que Abraão tinha. No versículo 2, Abraão se dirige a Deus através da expressão Adonai e Havé, traduzida como Senhor Deus, manifestando a majestade do seu Deus na visão que ele estava tendo. Adonai é uma palavra que significa Senhor de escravos, uma palavra aplicada a Deus ou aos homens. Em certos contextos pode significar marido. Esse termo fala sobre domínio e autoridade. No tocante a Deus, mostra ser ele o governante supremo, o Senhor ou proprietário de todos. A forma Adonai é o plural de Adom e indica exaltação e reverência. Homens também eram chamados assim, como se vê em Gênesis 42, versículos 30 e 33. Por motivo de respeito, os judeus evitavam pronunciar o nome divino Havé. Assim sendo, misturavam as letras consoantes desse nome Havé com as vogais do nome Adonai, a fim de produzir o nome Jeová.